Música Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo, 25 de dezembro, o Natal do Senhor. O evangelho proclamado já na noite de Natal é a passagem de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia. Para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhe apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse, não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos que são do seu agrado. Com o recenseamento, o imperador celebra o seu poder. Ele é grande, fascinante e tremendo. Tem nas mãos todos os homens à sua disposição. Lá, na manjedoura, em Belém, também Deus celebra o seu poder. Mas de outro jeito. Ele é pequeno. Ele treme como uma criancinha. Ele se coloca nas mãos de todos, à disposição de todos. E se alguém o acolhe assim como ele é, ele nasce exatamente hoje para ele como o Salvador. Na missa da meia-noite e do amanhecer, a liturgia do Natal propõe a narrativa do nascimento de Jesus que nós acabamos de ouvir. O capítulo 2, versículo de 1 a 14. Esta narrativa inicia com uma apresentação histórica. Porque o nascimento de Jesus é um evento histórico. Acontecido num tempo e num lugar definido. E toda a narração se desenvolve em três movimentos. O fato, o anúncio do acontecimento e a sua acolhida. Mas, na inteligente narrativa de Lucas, tem uma frase repetida três vezes. Um recém-nascido, envolvido em faixas, é deitado numa manjedoura. Esta é a coisa extraordinária do Natal. Aquele que é proclamado Senhor, Messias e Salvador, assim, são as palavras do anjo, é um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado na manjedoura. É claro que Lucas, repetindo três vezes a mesma frase, ele está convidando cada um de nós a manter fixo o olhar sobre ele, que une ao mesmo tempo a simplicidade e a glória, a fraqueza e o poder. E este surpreendente entrelaçamento de glória e de simplicidade constitui também um severo julgamento contra o mundo, também contra nós cristãos, sempre tentados de esconder aquela nua simplicidade da criança para uni-la àquelas formas mais sedutoras do poder e do prestígio ou àqueles traços mais românticos dos bons sentimentos. Mas neste caso, não celebramos a glória de Deus e do Natal, e sim a glória inútil do homem. A igreja também na festa do Natal proclama o prólogo de João e no centro do prólogo coloca aquela frase o verbo se fez carne. Podemos dizer que o verbo, isto é, a palavra, pode falar e tornar-se narração de um Deus porque é palavra que reflete o Pai, palavra sempre a ser escutada. Mas também porque esta palavra se faz carne, assume a carne do homem, se faz história. Jesus pode falar de Deus ao homem e falar do homem a Deus. Tornando-se carne, a palavra de Deus se fez visível. Palavra que não só pode ser ouvida, mas que pode ser vivida. E quando falamos de carne, estamos afirmando que o verbo, a palavra, não se esconde diante da opacidade da história, mas, ao contrário, entra na história, assume a história do homem. A palavra de Deus se comunica ao homem através de uma profunda partilha de experiências, entrando até nas contradições do homem, na sua morte, na sua dor, nas suas perguntas e nas suas derrotas. Jesus é assim verdadeiramente um Deus conosco, um Deus que está entre nós, companheiro da nossa existência, um de nós, em tudo igual a nós, exceto no pecado. E também isto é a beleza do Natal. Na noite do Natal nós iremos ouvir aquele trecho do profeta Isaías, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Esta profecia de Isaías não cessa de nos comover, especialmente quando nós ouvimos exatamente na noite do Natal. E não é só um fato emotivo, sentimental, nos comove porque expressa a realidade profunda daquilo que nós somos. Nós somos um povo que caminha, mas ao nosso redor há tanta treva e há também muita luz. E exatamente na noite do Natal, enquanto o espírito das trevas envolve o mundo, se renova o acontecimento que sempre nos deixa encantados, que sempre nos surpreende. O povo, em caminho, vê uma grande luz. Uma luz que nos faz refletir sobre este mistério, o mistério do andar e do ver. O verbo andar nos faz pensar a história do homem, esta longa história, naquele longo caminho que a história é, para nós, história da salvação. Que começou com Abraão, nosso pai na fé, que um dia o Senhor chamou convidando a partir, a sair do seu país para a terra que ele lhe havia indicado. E, desde então, a nossa identidade de crentes é a de pessoas que caminham, que caminham para a terra prometida. Esta história é sempre acompanhada pelo Senhor. Ele é sempre fiel ao seu pacto e às suas promessas. porque é fiel, Deus é luz e nele não há nenhuma espécie de trevas. Diversamente, do lado do povo, vão alternando-se momentos de luz e de escuridão, de fidelidade e rebelião. Momentos de povo peregrino e momentos de povo perdido. E na nossa história pessoal também se alternam momentos luminosos e escuros, luzes e sombras. Se amamos a Deus e aos irmãos, andamos na luz. Mas se o nosso coração se fecha, se prevalece em nós o orgulho, a mentira, a busca do próprio interesse, então, calam as trevas dentro de nós e ao nosso redor. aquele que tem ódio ao seu irmão, diz São João, está nas trevas e nas trevas caminha, sem saber para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por isso, povo em caminho, mas povo peregrino que não quer ser povo perdido e errante. E na noite de Natal, como um facho de luz claríssima, ressoa o anúncio do apóstolo. Manifestou-se a graça de Deus que traz a salvação para todos os homens. A graça que se manifestou no mundo é Jesus, nascido da Virgem Maria, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entrou na nossa história e partilhou o nosso caminho. Veio para nos libertar das trevas e nos dar a luz. Nele manifestou-se a graça, a misericórdia, a ternura do Pai. Jesus é o amor feito carne. Não se trata apenas de um mestre de sabedoria, nem de um ideal para o qual tendemos ou do qual sabemos estar inesoravelmente distantes, mas é o sentido da vida e da história que pôs a sua tenda no meio de nós. Enfim, olhamos para os pastores que foram os primeiros a ver esta tenda a receber o anúncio do nascimento de Jesus. Foram os primeiros porque estavam entre os últimos os marginalizados e foram os primeiros porque velavam durante a noite guardando o seu rebanho. É lei do peregrino velar e eles velavam. Com eles nós também ficamos diante do menino em silêncio. Com eles agradecemos o Pai do Céu por nos ter dado Jesus e com eles deixamos subir do fundo do coração o nosso louvor pela sua fidelidade. Nós vos bendizemos Senhor Deus Altíssimo que vos humilhaste por nós sois imenso e fizeste-vos pequenino sois rico e fizeste-vos pobre sois onipotente e fizeste-vos frágil. Na noite de Natal partilhamos a alegria do Evangelho. Deus nos ama nos ama tanto que nos deu seu Filho como nosso irmão como luz nas nossas trevas. E o Senhor nos repete não temais. assim disseram os anjos aos pastores não temais. E também nós temos que dizer aos outros não temais porque Deus é bom Deus é paciente Deus nos ama Ele nos dá Jesus para nos salvar para nos guiar no caminho para a terra prometida e Ele é a luz que ilumina as trevas Ele é a misericórdia. o nosso Pai sempre nos perdoa e nos ama Ele é a nossa paz. O menino Jesus que entrando no mundo quisesteis que a boa notícia da salvação chegasse primeiro aos pastores aos pobres aos débeis aos marginalizados e aos pecadores para sentirem-se filhos amados de Deus leva-nos neste Natal a contemplar o incrível amor de um Deus que se preocupa com nossa vida e salvação e enche cada um de nós enche nossas famílias nossas comunidades de verdadeira felicidade e alegria. Feliz e Santo Natal para você para a sua família e para todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. 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 Amém.